Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório, valeu, tchau, nossa, essa pessoa fica olhando, é uma retardada, baixando o Exu aqui, dançando, que é uma doida, galera, o vídeo de hoje vai ser um super, mega pedido de desculpas, essa princesa aqui, minha cunhadinha, que é a cara do amor da minha vida, né, de peruca, é idêntico, bota o Jonathan de peruca, ela tira o cabelo dela junto, são iguais, se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, o canal dessa galera toda vai estar aqui na descrição também, ativa o sininho que vai receber as notificações, e segue a gente no Instagram, só ficar sabendo de tudo, muito antes que, no YouTube. Galera, é o seguinte, vocês já conhecem o salão que eu vou, né, ali, da minha amiga, já aprontei com o cafezinho lá, não, mas hoje eu não vou aprontar com a Dani, só vai fazer um jota na sua cabeça, não, não vou, ah, é que não tem, ó, vou raspar a cabeça dela, olha a cara dela, vai ver só que eu janto daí, então, eu vou lhe dar uma recalcitada, né, eu vou entrar na mecânica agora, vai fazer um, como é que é que chama, quando manda o carro no mecânico? Fazer uma revisão, vai agora fazer a revisão, né, tá tudo pencando, caindo, né, a unha, vamos fazer a manutenção aqui, e aí eu vou levar minha cunhadinha pra ela fazer alguma coisa que ela quiser, pra gente, ó, senti o cheiro de, ó, vamos viver em paz, né, aqui nesse canal, não precisamos estar sempre em guerra, né, eu nem tenho mais a sorte, pelo menos eu podia me defender quando a gente vai falar isso agora, não, mas assim, ela é pequenininha, mas se ela me der um murro, eu caio, ela tem um janto, né, e ela tem um janto do lado, vem uma guerra, vem uma guerra, vem uma guerra, todas as batalhas, então é o seguinte, galera, vamos lá, eu vou falar, eu nem falei com ninguém lá ainda no salão, tipo, ah, mas eles são tudo parceiro, não é? Faixa, eu vou dizer, ó, o que você quer fazer, Dani, quer o que, quer cortar o cabelo, quer hidratar o cabelo, quer cortar a unha, quer... Unha, a unha. Tá, então beleza. Então tá. Tem massagem? Apagada no rim. Tem massagem. Tem massagem lá? Tu não, tu não vai fazer nada. Quem foi? Depois que tu fez comigo. Tu só vai, tu só vai tomar café ou... Não, não vem. Tem que amarrar ele daí? Não. Não. Vamos tirar essa barba? Não. Imagina, que café cara, hein? Que barba, viu? Meu Deus do livro, ele abandona? Meu Deus. Então bora lá, cara, eu vou lá falar com o... Eu não sei se é o Edson, se a Amanda tá viajando. A Amanda, ela é rica, ela viaja. O Edson deve tá trabalhando e a Amanda viajando. Nossa, eu quero ser assim. Bora. Eu quero relacionar um beijinho com a minha vida. Ah, legal. Deixa o marido trabalhar e vai viajando. Ó, Amanda. Manda dica aí. Manda dica aí. Manda dica aí. Tive uma ideia muito foda. O que? Galera, ó, já tô com um produtinho no cabelo aqui que eu vou fazer um alinhamento, né? Ah. E assim, ó, Gil, Matheus, eu preciso da tua ajuda. Tu não pode falar nada. Tu tem que ficar quieta, tu tem que me ajudar. Ah, nem vem com essa. Não, me ajuda a gravar. Ó, não, eu preciso que você me ajude a gravar. Agora ela vai cortar o cabelo, cara, que você vai lá e você faça uma takezinha dela cortando o cabelo. Ó, se nós conseguir encaixar ela ali na unha, porque foi meio em cima da hora, aí tu faz uma takezinha dela ali fazendo a unha, entendeu? Me ajuda. Porque tipo, eu tô comendo. Eita tá com uma cara de sem vergonha. E tu vai sacanear ela. O que que tu vai fazer no cabelo dela? Cadê ela? Ah, sumiu. Ah, tá lá no cantinho lavando o cabelo. Tá lavando, ó. Tá o dia de princesa. Mal sabe ela que espera. Ela chegou aqui, ela vem assim, nossa, muito chique aqui. Não sou daqui, não. Não vou adaptar aqui, não. Vá, adapta. Acredite. O que não se adapta, eu vou. A conta bancária, ela fica muito feliz, mas... Enfim, galera. Ô, Bateleza, eu vou contar um negócio que eu combinei com a edição. É que não deu pra gravar essa cena, porque tem muita gente que tá atendendo. Aí eu tive que combinar meio que de ouvido, né? Com ele assim, conversando. Eu vou ferrar com ela. Eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou arrumar a unha, eu vou arrumar meus cílios. Eu vou fazer tudo que eu vim fazer. Ela vai achar que ela vai fazer tudo que ela quer fazer também. Que tipo, eu vou pagar, entendeu? Só que eu não vou pagar. Dela? Eu não vou pagar nada. Ela que vai pagar tudo, eu vou embora antes. Nossa, Jânia. Nossa, que engraçadão. Ahn... Tá com o patati, patata, encheado. Eu não p***. Que graça. Né? Parece. Bem óbvio. Eu vou deixar ela. Eu combinei com ele e disse, ó, você vai fazer o seguinte. Dessa vez eu não vou pagar. Ela vai fazer os pratos. Tudo que não é presente dela pra mim, então você cobra dela. Não deixa ela sair sem cobrar. Sério que tu vai fazer isso com ela? Nossa, ela tá mó feliz, cara. Eu também. Eu também. Que sacanagem. Vou poder botar gasolina no meu carro. Chuta. Chuta. É porque aqui uma guia... Né? Então tá, então. Eu fico... Eu vivo dizendo que eu vou dar o rim pra isso, vou dar o rim pra aquilo. Né? Já tá sem rim. Eu já penhorei a minha alma aqui. Cadê ela? Tá lá lavando lá. Tá lavandinha. Dá pra mostrar ela aqui? Olha, mostra, mostra. Vamos ver. Tá lá lavandinha. Olha o pendinho, ó. Lavandinha em cabelo. Achei que é princesa. É a princesa. Cabinho de princesa. Com certeza, sério. Olha lá. Coisa. Deixa eu não somar. Não. Eu não me vingo das pessoas. Com certeza. Desde que eu não tenho oportunidade pra isso. Tá, me ajuda ou não me ajuda? Vamos, vamos lá. Vou fazer uma take dela. Tá, daí faz esse takezinha. Só que assim, a hora que eu for embora, você tem que ir embora comigo. Tem que deixar ela sozinha. Sozinha, totalmente. É, porque eu não vou pagar. É, porque eu não vou pagar. É isso não, mas eu não vou pagar. Beleza? Beleza. Bora. Ou. Que? Eu acho que depois dessa hoje eu não tamo no live. Tu acha? Tchau. 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 já, Jana. Eu vou deixar o celular aqui, tá? Vou ali tomar um café já, tá? Como assim? E eu? Vou ali tomar um café e já volto. Ah, café, mas eu também tô com fome. Por que vocês não me esperam? Pai, eu compro alguma coisa pra você. Eu vou ali no mercadinho, tá? Ah, então tá atrás um ponto de fecha. Cadê? Pronto, recalchutada hoje. Passou o final de semana, ó. Top. Deu certo o nosso plano? É, ela foi embora. Ah, tá brincando? Foi. Você não conseguiu cobrar dela? Não. Ela só saiu. Ah, meu Deus. E agora? Agora tem que pagar. Eu vou ter que pagar? Alguém tem que pagar. Ai, meu Deus. Sério que me ferrei? E a facada é grande? Não. Mais ou menos, né? É? Peixeirinha. É? Eu vou ali, eu já volto. Beleza. Te aguardo. É, espera, espera. Eu já volto. É rapidinho. Ah, tá. Eu chamo você e você vem com ela. Ela me contou tudo? Ela contou o quê? Que ela veio aqui, gastou uma nota aqui, deixou pra eu pagar tudo. Saiu fugida. Ela ia fazer isso comigo, aí eu fiz antes. Tá, e eu tinha que ser que você disseram aqui? Pra você pagar o negócio, porque eu não tenho grana pra pagar. Essa daqui veio aqui, ó. Gastou um monte, eu não gastei. Ô, eu não gastei nada. Tu nem vem que eu não gastei nada. Foi tu que gastou. Não, vai conseguir. Pai, o que vocês querem que eu faça? Paga a conta lá, o cara tá esperando pra fechar o salão. Vai, paga lá. Viu? Tu vai ver só. Tu vai ver só. Tu vai ver só. Aí, ó. Ele vai ter que pagar depois que tu vai ver só. Paihaça. Ela ia fazer isso comigo, ela ia deixar pra mim pagar, e o café me contou. Não contei não? Não, não. O que você quer que eu faça? Pagar mesmo ali? Sim, paga lá. O que você vai me pagar depois? Só pra mim saber. A gente divide, né? Não sei. Ô, depois a gente acerta. Acabou que nós descemos no frio. Tá bom, amor? Vamos, café. Vai sobrar pra ti também, ó, boca aberta. Deixa ele pagar. Deixa ele pagar. Pô, tá indo no lucro. Eu ia aprontar com ela, ela ia aprontar comigo. Prontamos com ele. Vocês estavam combinando, né? Não. Isso. Você sabia que ele ia corretar, né? Não, não era combinado. Sério? Não. Galera, se gostou desse vídeo, até mais, valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri